Eita, e aí gente, voltei, 18 horas, mudamos nosso horário, então vocês já sabem, viu? Boa noite, vocês estão bem? Vocês já sabem que a aula começa às 18 horas agora, tá? Então fique atento aí no Instagram da Upper, que a gente mudou nosso horário, tá bom? Eu acredito que seja melhor para vocês, 18 horas não é muito tarde, né? Então vamos ver como que é, muita gente não tá sabendo que mudou o horário, mas vamos que vamos, tá? Vocês estão bem? Ah, que bom, que bom, que bom, hoje eu tô mega animado, final de semana foi maravilhoso, descansei bastante, e vocês? Se Deus quiser, logo, logo a gente vai voltar, né? Tem que se ver. Vamos que vamos, vamos zumbar? E Ju? Boa, olha só, é o seguinte, tá? A aula vai começar, eu vou tirar os comentários de vocês, tá? Só pra ficar um espaço maior. Se vocês viram que eu estou de volta pro Rio de Janeiro, eu não estava no Rio, eu estava em Friburgo, e voltei pro Rio, foi sábado, então já estou de volta. O tempinho aqui tá uma delícia, né? Então vocês vão ver o lugar, mudou, tá bom? Mas continuo dando a aula de dança pra vocês, tá? Vamos, ó, mandem bastante coraçãozinho. Vamos que vamos, que hoje a aula tá bem diferente, tá bom? Tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Uuuuuh! 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 Olha como é legal! Vem, vem! Meu amor! Uuuuuh! Vem comigo, vem, vem! Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto 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 Vem, vem! Vamos lá! Uuuuuh! Vem! 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 Vamos ouvir! Vem! Vem! Uuuuuh! Meu amor! Ah! 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 Eu sinto! Eu sinto, eu sinto, eu sinto 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 Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto Você adora essas músicas, né? Faça o Ed Faça o Ed Faça o Ed Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Calma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Calma! Vamos lá! Calma! 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 Que que desce, fica Clica, fica Que que desce, fica Agora, fica Vem, vem, vem Do tipo que souça e a galera se vai Faz uma hora liga Desce fazendo rap Desce fazendo rap Desce fazendo rap Calma, concentra, respirar e gop Desce fazendo rap Desce fazendo rap Desce fazendo rap Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Vai parar, vai parar Juro, vem, vem Vem de semana, é curtirão Eu tô chegando, tô girando, vai na mão Já volto a campo, já volto a medo E eu já atrapa pra gente Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para Vem, vem, um, dois, um, dois, três Começa, vem Vem, vem Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem de semana, é curtirão Eu tô chegando, tô girando, tá na mão Já volto a campo, já tô sabendo Que hoje a noite atrapa pra gente Não para, não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para Não para, não para, não para, não para, não para, não para A parte Vem Dois Dois Homem Alô Treia Vida Como assim bang bang Vem, vem Vem Aêêêêêêêê Música Later Estimulé! Grande, grande, grande! Láforo! tirou, tirou, rodou, rodou Desaprendi a te chamar de meu amor Na minha vida o seu coração Cegu de degrau Te ver sofrendo É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal Na minha vida o seu coração Cegu de degrau Te ver sofrendo Não é bom É sensacional Agora passa mal Agora passa mal Agora passa mal A que dá apenas Vai, 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 vai Ai, vai Da manpower Da manpower Do 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 b Do do Tá tudo É É O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, o que é isso? Sim Vem, vem Vocês aí, assim, assim, assim Na minha vida o seu coração Sempre um de integral Te ver sorprendo não é bom Ele é o seu coração Agora o seu coração Agora o seu coração Só o que é isso? Vem, vem, vem Que lindo Que lindo vocês aí Vamos que vamos Opa Essa é a minha preferida Mas aqui ó Vem da música Vem da música Vem da música Vem, vem 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 Pisa dois Vem, vem Pisa dois, ó Um, dois Vem, vem Abre o corpo Coração Boa! 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 Muito bem Muito bem Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh! Ei! Ei! Aê! Boa! Essa é mais difícil, né? Manda um coraçãozinho aí, galera Uh! Aqui outra vez Estou pensando te Não sei porquê te estranho Se somos dois Estou indo aqui, ó Começou com um desprecado Tenho um pouco mais a cara Do meu Que foi o que quisemos Vem, vem, vem É que a noite foi oportuna Para o que sento, não vai Vem, vem, vem É que eu não te posso esquecer E tua velha, eu sei que não é Tu abusas, me abusas Tu sabes, me gusta E por mais que rato Vamos lá Não se me quita Esa amor se me quita Desa voz de tua boca Siga estando em minha boca Uh! Esa amor se me quita Ei! Fue sin avisos Ei! E agora me quita E a mente na luna E o que é repriso Oh! Não se me quita Esto não se me quita Esa voz de tua boca Siga estando em minha boca Uh! Uh! E isso não há quem nos prende Fue sin avisos E agora me quita E a mente na luna E o que é repriso Fui sin avisos Um &ino O que é o que é o que é o que é o que é? Essa voz de tu boca Siga estando em minha boca Essa voz de tu boca Fui mais que eu não freio Foi sin avisos E agora me quenna A mente na luna O que já me pisou Não se me quita Isso não se me quita Essa voz de tu boca Siga estando em minha boca Trabalho Essa voz de tu boca Fui sin avisos E agora me quenna a mente na luna O que já me pisou Estou pensando em te Não sei por que te extraño Se somos dos extraños Fui sin avisos Começou com um beso pesado Fui sin avisos Fui sin avisos Fui no que hicimos Fui no que hicimos Não se me quita Isso não se me quita Essa voz de tu boca trei Fui que eu lasco Fui no que fode Fui musica Fui sin avisos Fui 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 E agora vai ter o meu nome pela luna O seu nome é o seu nome, vocês Aí, bora Agora eu quero bem Mais bem Isso é homimata Não via Só com o palme Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra toda Quando ela dança Todo mundo baba Um corredor E na mão deixa a rava E vir Chegou na festa louca E não para de dançar Dona da porra Aí Pisa Um corredor Três Chabu Vai Bebe água, bebe água, vem Ah, ah, ah Ah, ah, ah Erva milieçoe 重要 Um Abaixa Una ょ Quando tu me miras se me sube o coração Que o sueldo do meu coração É no silêncio a tua mirada e te mil palavras A noite é pra que te suplico que não saiba o sol Bailando! 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 A noite é que sinto que o corpo me sinto Se ouvindo e mexendo Bailando! Bailando! Bailando A, o do 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 do, cabalando! Bailando! 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 Boa! Boa! Bem, bem, bem! Woo! Come on! Come on! Come on! Come on! Abraza! Bailando! 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 Woo! Bem, 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 bem! Abraza! Woo! Bailando! Pagulando! quality of the music. Bailando! Boa! Boa! Bailando! Boa! 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 Boom! Vamos ao cima, vem, vem! Vocês, ó! Bailando! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Aê! Uh! Show! É só! Faz pose, ó! Pose de rico! Pãozinho na cintura! E vira, ó! Sua, tia! Diamante! Mamaciza! Vem, 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 vem! Subiu! Mamacita, mamacita, que bonita! Uh! Eita, ó! Subiu! Mamacita, mamacita, que bonita! Acija doe, ó! Uh! Nove oto! Nove oto! Nove oto! Nove oto! Abre trez! Se abre! Vem! Hey! Uh! Uh! Vamos e a próxima, vai! Abra! 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 Oh meu Deus Oh meu Deus Mamacita Que bonito Vamos lá Olha Olha Super Música Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai! Vem, vamos! Vamos ir para cima, vamos lá! Adiós! Vamos, vamos! Vem, vem, vem! Subiu! Mamacita, que bonita! Vamos, vai! Woo! Vem, vem! Vem, vem! Vamos, vem, vem! Woo! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Como se dá, eu mavo pra Gam Syn5, conservation. Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem. Vem! Vem, vem! Eu mesmo! Vem! Vem! Go, go! Bem, bem, bem! Bem, bem, bem! Bem, bem, bem! Bem, bem! Bem, bem! Bem, bem! Bem, bem! Bem, bem! Lá, 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 no man, who I'm taking Don't just find that flow, flow I can find my DNA Just never look, look, look I can get more like that Hey! Beko, beko, beko Hey! Woo! Beko! Beko, beko I'll be doing it all! Hey! Say it, name, name, name Alright Woo! E aí Não, não! Se inscreva no nosso canal E aí Eu tico que eu 울asse Eu andei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu e eu Eu e eu Eu e eu Eu e eu Amém Don't start that fool I can't find my DNA Get louca Aê Aê Boa Polícia Passei da hora, hein Eita, nós Gente, vamos que vamos Uh Ativei os comentários, ó Obrigado 18 pessoas online agora Ah, que beleza Saudade que eu tava de vocês, viu Eu espero que vocês gostaram Se divertiram Bastante Fuego Fuego Gente, ó, obrigado, viu Show de bola, que bom que vocês gostaram Amei, amei Saudade de todo mundo também, viu Tô com saudade dos meus alunos Saudade da academia Saudade de tudo Obrigado vocês, viu Muito bom mexer o corpo Ó, tô soidinha aqui Boa Gente, ó Obrigado Passei um pouquinho da hora Mas, ó Foi show de bola, viu Fiquem com Deus Tá Se cuidem Muita fé Que tudo isso vai passar Tá bom Beijos Tchau, tchau Até quarta-feira 18 horas Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí